Música 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 Quando me esteja sepultando, não me tenha compasão Cantei o carinho barrera, também entrou para a voz Min vallecito querido, foi o que eu tanto quero É um pedido apartado do estrelado de guerrero Veinte mulheres hermosas, ao panteão vão chegar Todos vestidos de negro, mi cajão vai me rodear E o cajão vai me rodear de tristeza O tratei o dolor sincero E um destino morto e morrer E um almoço de lua É um pedido, vamos mandar os amigos A gente bonita que está solicitando, com muito gusto Pega meu irmão O que é? O que é? A CIDADE NO BRASIL 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 Salva em seu caminho, a mim e ao cabo já, não me necessita Não quero ser culpado no meu caso, de rosas tu caminho está cubier En cambio eu me perdo no meu caso, estou a ponto já, de abandonar o todo Eu vou te dizer que se me queres, e digas que o pecho se esparra Acérdate na casa como vienes, e ponle un mollo negro a mi guitarra Porque eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo, eu te amo E em ela eu compuse minhas canções E nós queremos que vocês se querem bem contados com os outros, companheiros Que desfruten e bailen a lo grande nesta noite Le vamos a mandar outro, outro dos éxitos que se han consolidado Como um dos favoritos entre o nosso público Este hermoso público que nos acompanha, companheiros E levamos um tema bonito, é o que suena e iniciamos Así, companheiros E levamos um tema bonito, é o que suena e iniciou E levamos um tema bonito, é o que suena e iniciou A vi sair da sua casa, ia com rumo ao altar Eu quis que me olhasse até o dia saíram E muitos se sorprenderam porque me vieron chorar Sei que se arrependerá porque me quer e eu quero Um novela soledad, um adulto coordenador Mas não pode comprar seu amor porque eu não tenho Eu vou vir a minha igreja Como uma flor de lixo Mas em sua peça levava a pena de lixo Ela vestida de branco e de negro Eu vou vir a minha igreja 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 Mas agora sim, meu irmão.